Olá pessoal, inscritos aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor Esse vídeo mostra o sorteio hoje pela manhã Antes de vocês assistirem o vídeo Peço para quem não é inscrito ainda no canal Inscreva-se para concorrer aos sorteios que vai ter no canal E não esqueça de compartilhar os vídeos Divulgando no WhatsApp, no Face Para que o pessoal fique por dentro dos assuntos relacionados ao Santa Cruz Agora vamos ao vídeo do ganhador Olá pessoal, chegou o grande dia do sorteio aqui na loja Torre Sá Hoje, 30 de 5 de 2019 Nós vamos fazer o sorteio aqui Uma camisa, uma caneca e uma necessaire Estamos aqui com o Gilmar que vai fazer o sorteio agora Vamos lá gente, vamos mexer nos inscritos aqui Todos os inscritos, todas as pessoas que colocaram o nome no vídeo Para participar do sorteio estão aqui Vamos ver quem é o Gilmar Vamos ver quem é o ganhador Mercílio Ferreira Mercílio Ferreira tem um telefone aqui Eu vou mostrar para vocês Pronto, Marcílio Ferreira Eu vou entrar em contato com o Marcílio O telefone de Marcílio é 81, que é o DDD 9, 87, 20 48, 50 Foi o grande ganhador do sorteio Não esqueça, gente É a única loja que vende uma camisa com impressão Por apenas R$ 8,99 Obrigado Agora a gente vai dar uma ligadinha para o ganhador Ok? Vamos lá, Dilma Dá uma ligada aí para o... É o número dele Marcílio Ferreira 97, 20 Vamos lá Vamos atender o Marcílio, né Marcílio? É, o Marcílio Ferreira O sortudo A loja Torrissá da promoção que você fez no canal Santa Cruz PR Que você entrou sem se cadastrou Você foi o sorteado, Marcílio Você ganhou uma camisa com impressão Você ganhou uma caneta de porcelana e uma necessaire Entendesse? E aí você vem pegar aqui na Rua Marquês do Herval, na loja Já conhece? Eu vou passar para... João Batista João Batista aqui para ele falar com você Bom dia, Marcílio Bom dia, né? Você foi sorteado Tudo bom, né? Ó Foi, foi Aí eu... Daqui a pouco eu entro em contato Eu passo... Você vai mandar no meu WhatsApp a sua foto Valeu, viu? Você está onde? Você está onde? Ah, não importa Pronto, tudo bem Aí você pega uma foto boa Que tem uma qualidade boa De imagem Para a gente postar Pronto Aí eu entro em contato com você Para a gente marcar o dia Para a gente vir aqui na loja Tá certo? Pronto Tá bom, Marcílio Valeu Tá, até logo Pronto A gente já entrou em contato Com o sorteado O ganhador E... Ele vem aqui na loja Para receber o prêmio dele Estaremos divulgando Um vídeo Com o ganhador Do sorteio Olá pessoal Sou João Batista Do canal Santa Cruz PE Eterno Amor Peço para quem puder Se inscrever no canal E não esquecer também De acionar O sininho Que aí você recebe Novos vídeos Quando for enviado Ok?